E quatro novas linhas de ônibus do Grande Recife começaram a circular em Camaragibe, substituindo os micro-ônibus e vãs municipais. Os passageiros dessas linhas agora vão pagar apenas uma passagem para fazer a integração. No primeiro dia da ampliação do atendimento do Grande Recife com sócio de transporte a Camaragibe, o movimento foi pequeno nas quatro linhas de ônibus que antes eram atendidas pelo município com micro-ônibus e vãs. Neste primeiro momento, 31 viagens serão feitas nas quatro linhas, Santa Terezinha, Santana, Vera Cruz e Xandicruz. Todas vêm até o terminal de Camaragibe e aqui o usuário pode fazer a integração, pagando somente uma passagem de R$ 4,10. Agora está tendo um e vou atrás do outro, né? Aí ficou bem melhor para a gente, né? Nós ampliamos a área de atuação dos nossos ônibus para assim podermos atender esses usuários que antigamente não tinham linha de ônibus do sistema estrutural integrado. É importante destacar, os usuários antes para incorporar-se ao sistema estrutural integrado, eles pagavam primeiro uma tarifa municipal e depois pagavam a tarifa metropolitana. Agora não, um Camaragibe dentro do consórcio de transporte metropolitano deixa-se de pagar a tarifa municipal e só fica se pagando a tarifa metropolitana. Ou seja, duas tarifas reduziu-se a uma no valor de R$ 4,10. Brena, que já era usuária da linha Santa Terezinha, espera que o serviço prestado melhore, com mais veículos e viagens mais rápidas, para que ela consiga usufruir da integração temporal. Agora que botou na cidade, para as linhas virem para cá, tomara que ajude mais a gente, né? Obrigada.